Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Extra, baixe o app Clube Extra e aproveite ofertas Extra Rocks. Aleta vermelho Extra, ofertas arrasadoras, vai já encher o carrinho. Tudo eletro em 20 vezes sem juros nos cartões Extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Todos os televisores 4K com até 20% de desconto. Todos os smartphones com até 20% de desconto. Isso mesmo, todos os smartphones com até 20% de desconto. Todos os portáteis, fornos e micro-ondas com até 30% de desconto. Seu folheto de oferta está aqui, no app Clube Extra. Baixe já. Extra! Rock in Rio, oferecimento Itaú, patrocinador master do Rock in Rio. Decolar, viver viajando. Claro, muita música para curtir na velocidade 4.5G. Heineken, a cerveja oficial do Rock in Rio. Ford, show é curtir em família. E Natura, o mundo é mais bonito com você. Doger, diz e da pessoa. Já. Já. Já.